Vamos falar sobre emprego, Fernando. Bora. Agora o papo é com a nossa entrevistada do dia, né? Muito bem. A crise econômica causada pela Covid-19 extinguiu milhares de postos de trabalho em todo o mundo desde o ano passado. Mesmo nesse cenário adverso, né, que as empresas suspenderam, outras congelaram os processos seletivos, especialistas dizem que é possível, sim, conseguir um emprego nessa virada de ano, nesse começo de ano. Sim, Fernando. Só que para ter sucesso nessa busca, é preciso considerar as novas exigências e procurá-las no lugar certo. Então, para sanar essas dúvidas e direcionar melhor quem está à procura de um espaço no mercado de trabalho, é que a gente vai conversar agora com essas duas, que é a analista de recursos humanos em recrutamento e seleção, a Ariane Romero, e também com a Josiane Vitorino, que é a administradora de uma empresa em recrutamento aqui em Três Lagoas. Eu já as cumprimento. Muito bom dia. Sejam bem-vindas. E a minha primeira pergunta, Ariane e Josiane, é a seguinte. A gente vai começar falando aqui sobre o caso de quem está procurando o seu primeiro emprego. De cara, a primeira dificuldade nesse caso é... Essa pessoa não tem como comprovar uma experiência, né, Fernando? Que geralmente é um pré-requisito em muitas empresas. Mas, e aí? O que fazer? Bom dia para vocês mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Tati. Bom, então, a primeira dica... Vocês estão me ouvindo bem, só para confirmar? Ótimo. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. A primeira dica é desenvolver o autoconhecimento. Por que desenvolver o autoconhecimento? Porque através do autoconhecimento, a pessoa, ela consegue identificar as suas qualidades, né, e também os seus pontos de melhoria. Por que é importante identificar as suas qualidades? Porque através dos pontos fortes dessa pessoa, desse candidato, que ele vai se apresentar, apresentar esse diferencial, né, o motivo pelo qual ele deve ser contratado, mesmo sem ter experiência. E identificar os pontos fracos, porque ele deve buscar o desenvolvimento pessoal e profissional dele, para que esses pontos fracos não venham atrapalhar. E a segunda dica é que a pessoa tenha definido qual área que ela quer atuar. Porque, desde que a gente esteja falando de uma pessoa que está saindo do ensino médio, ou um recém-informado, ele tem que ter em mente qual área que ele deseja atuar, para que ele possa buscar aperfeiçoamento nessa área. E quanto mais conhecimento, melhor. Porque se a pessoa não tem experiência, o diferencial dela é o quê? São as competências, né, as características individuais, e também o conhecimento. Então, mesmo que não tenha experiência, ele tem que saber a teoria, como se faz. E a terceira dica, que também é muito importante, na verdade, ela vem ainda no processo de formação, que é aproveitar as oportunidades de porta de entrada para as empresas, que são as oportunidades de menor e jovem aprendiz, e as oportunidades de estagiário. Por quê? Porque, por meio dessas oportunidades, muitos jovens, eles conseguem mostrar o seu perfil profissional para as empresas, e algumas empresas, elas até contratam já, eles saem do período de aprendizagem, do período de estágio, e já ficam na empresa, já começam a sua carreira nessa empresa. E também tem mais uma dica que a Josi vai falar para a gente. Tem uma coisa que as pessoas costumam não colocar em currículo, porque não tem como comprovar na carteira, né? Mas são coisas que eu julgo fundamental, que podem ajudar para quem não tem essa experiência profissional, que são aquelas experiências informais. Quando a pessoa já trabalhou antes como babá, como serviço de garçom, ajudando a loja de familiar, quando a pessoa faz serviço voluntário, também colocar. Aí vocês podem me questionar assim, mas isso comprova uma experiência, né? Não comprova uma experiência, mas mostra características da pessoa que são relevantes para a empresa. Características como responsabilidade, como uma pessoa que corre atrás, que tem comprometimento. Então, coloquem sim essas experiências no currículo, compartilhem isso com as empresas, isso ajuda a conhecer um pouco mais o profissional. Sim. Bacana. Ari, Josi, e a pessoa que já está fora do mercado há um tempo, mas agora que é uma nova oportunidade, né? Que é se recolocar no mercado. Por onde que ela deve começar? É ajustando o currículo? É fazendo contato? Ela está aí meio perdida, querendo voltar para o mercado. Qual que é o primeiro passo? Perfeito. Perfeito. pertinentes ao trabalho da capacidade dela profissional, para compartilhar a ideia profissional dela, né? A visão que ela tem. E uma última dica, que poucas pessoas se atentam a isso, mas é participem de eventos, né? Não se isolem dentro de casa, ficam esperando oportunidades, acompanhando somente online. Participe de eventos, torna-se conhecida, apareça, né? Para que as pessoas que conheçam saibam um pouquinho mais de você, como você vê as coisas. Então, essas são as melhores dicas para quem ficou um tempo fora e precisa voltar. Ela precisa, em resumo, ser conhecida, né? Então, ela tem que aparecer nessas formas. Josi, quem não é visto não é lembrado, né? Aquela velha máxima que se faz muito sentido, principalmente hoje em dia com as redes sociais, né, Fernando? Pois é, sem dúvida. Você falou sobre LinkedIn, né? E, de repente, para quem não está tão acostumado assim com o LinkedIn, pode acabar correndo um risco de confundir o LinkedIn com uma outra rede social, né? E acabar, de repente, postando muita foto, né? Atuando de maneira diferente no LinkedIn. Existe alguma etiqueta para o LinkedIn? O que eu devo postar no LinkedIn? O que eu não devo postar no LinkedIn? Com certeza, Fernando. Existe, sim, é fundamental que as pessoas não façam essa confusão de redes sociais, né? Quando a gente fala do LinkedIn, a gente está falando de uma rede social profissional. É ali que os recrutadores, as empresas vão buscar o seu perfil, né? Então, você não tem que compartilhar coisas da sua vida pessoal. Você tem que compartilhar. Você pode estar compartilhando fotos, lógico, né? Faz parte também da sua vida profissional, né? É a maior, afinal, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Mas sempre fotos voltadas para temas profissionais. O LinkedIn tem uma ferramenta muito bacana que é você escrever artigos dentro dele, dentro do seu perfil, ligados a você. Onde você compartilha a sua visão também com o profissional. Isso tudo contribui, né? E uma outra dica até que eu daria, tratando-se do LinkedIn, cuidar com a foto que vai colocar, né? Uma foto profissional, não coloque aquela sua foto favorita que você coloca em todos os lugares, né? Isso, a qualidade da foto. Existe a capa também no LinkedIn. Use ali uma frase, uma imagem que seja um resumo da sua visão profissional. Isso atrai bastante. E tem uma coisa que as pessoas cometem com muita frequência. Quer colocar lá no LinkedIn, onde tem a opção da profissão, em busca de uma oportunidade, desempregado, algo assim. Não coloque isso. Coloque a sua profissão. Porque quando o recrutador vai fazer a busca, ele vai buscar pela profissão que ele está buscando. Então, se você coloca lá, você está em busca de oportunidade, você está limitando, né? Então, essa seria uma outra dica aí a complementar. Maravilha. Dúvidas sanadas, minha cara. Respondido, né, Fernando? Agora, eu tenho uma outra dúvida, que é o seguinte, ó, ter o currículo atualizado é o mínimo que qualquer pessoa, né? Qualquer candidato tem que ter, né? Só que muita gente vai até as empresas e entrega esses currículos. Mas também é aconselhável que esse candidato disponibilize o próprio currículo em plataformas de recrutamento na internet? Aliás, isso aqui em Três Lagoas já é uma realidade? É palpável? Porque a gente sabe que isso acontece em grandes centros, né, Fernando? Em capitais? Mas isso aqui em Três Lagoas já é uma prática? Sim, com certeza já é uma prática, né? Inclusive, as empresas de recrutamento e seleção, elas estão utilizando quatro formas de vagas, né? Então, assim, é muito importante que quem está em busca de recolocação, inserção no mercado de trabalho, esteja atento ao site de divulgação de vagas, né? E faça o cadastro do currículo. E tomem cuidado na hora de preencher as informações solicitadas. Porque uma grande dificuldade para nós educadores, eu acredito que seja o mal preenchimento das informações requisitadas na hora do cadastro. A pessoa tem lá vários campos, tem os campos obrigatórios e também os campos que são, assim, opcionais, né? E muitas pessoas preenchem, assim, os campos obrigatórios de uma forma bem, assim, genérica, né? Mal preenchido mesmo e deixam os opcionais de lado. Mas se o profissional está lá, também é uma coisa, assim, que vai ajudar aquele profissional a se diferenciar, né? A se destacar. Então, assim, colocar lá as informações pessoais, informações de contato, as experiências profissionais. É legal colocar, talvez, não todas as experiências. Essa é uma pessoa que tem muito longe de experiências. Mas colocar as experiências pertinentes à vaga que ela deseja ocupar, o cargo pretendido, né? Então, a pessoa que tem uma casa administrativa, mas ela já tem experiência na área operacional e na administrativa. Mas agora ela quer atuar só na administrativa. Então, colocar as experiências na área administrativa. E colocar também a questão da escolaridade, os cursos, as certificações. Todas as informações são relevantes. Porque uma coisa muito importante, né? Que as pessoas precisam ter em mente é que o currículo, ele é a vitrine do profissional. Então, é por meio do currículo que se estabelece o primeiro contato entre o candidato e as empresas contratantes. Então, nove contadores, fazemos uma criagem criteriosa, né? Das centenas de currículos que a gente recebe para uma determinada vaga. Por meio desse primeiro contato. Então, o currículo tem que estar bem estruturado, tem que ser objetivo, tem que ser claro. Não é interessante, assim, que o currículo, que a formatação dele está em adequado, que muitos veem os ortográficos. Ou que tem informações demais. E sim, as empresas estão utilizando cada vez mais os currículos virtuais. Isso as empresas estão recebendo. Então, é uma coisa que está cada vez mais forte. Você abordou um pouquinho do que eu queria te perguntar. É a respeito dos megacurrículos, né? Ou seja, aquele currículo que você coloca ali. Por exemplo, eu estou sendo contratado para uma vaga, sei lá, de analista. Aí eu coloco que eu tenho formação nisso, pós-graduação naquilo, mestrado, não sei o que lá, doutorado, não sei o que. Às vezes, ainda mais por conta da pandemia, né, Tati? Algumas pessoas estão à disposição do mercado de trabalho. Estão desesperadas atrás de uma vaga. E, de repente, estão se candidatando para uma vaga que receba um pouco menos do que ela está acostumada. Nesses casos, eu coloco todas as informações, né, ou não? Como que o meu currículo, ele pode ser aceito caso, coloque todas as informações ali para essa vaga? Um grande erro, né, foi legal você falar do currículo extenso. O currículo, ele deve ser objetivo e claro, como eu disse. Então, um currículo de, no máximo, duas páginas. Um currículo, aquele currículo muito extenso, ele dificulta a triagem, né, ele dificulta a visibilidade do recrutador. Porque o recrutador vai olhar assim, ele tem que bater o olho no seu currículo e o currículo tem que ser atrativo. Se for um currículo que tem muitas informações necessárias, muitas vezes o recrutador pode até já descartar aquele currículo. Então, colocar as informações que são pertinentes à vaga e principalmente informações atualizadas. Não adianta você colocar assim, ah, eu tenho conhecimento em Excel. Mas é um curso em Excel que você fez lá no ano 2000, né, e já esqueceu, não pratica. Porque se você coloca que você tem conhecimento em uma determinada ferramenta, em uma determinada área, Chega na hora do processo seletivo, né, o recrutador muito provavelmente vai verificar aquela informação. Principalmente se for do que é feito pra vaga. E você, você vai acabar, né, se comprometendo por quê? Porque você não tem mais aquele conhecimento. Você perde a sua credibilidade com aquele recrutador. Então, você queima a sua imagem. Então, é muito importante comigo não ser extenso, ele ser bem estruturado, objetivo e claro, sempre atualizado. Tomar cuidado com informações desnecessárias. Principalmente pra quem produz o próprio currículo em BIM-TDF. Uma informação muito desnecessária, mas que muitas pessoas ainda colocam, por exemplo, informações de documentos. CPF, RGD, CNH, isso não é necessário. Nós, os recrutadores, não utilizamos, tá? Isso apenas, vamos dizer assim, entre aspas, possui o currículo, né, atrapalha a visibilidade do currículo. E nós não utilizamos essa informação nos problemas, nas etapas do processo seletivo, né. E se formos utilizados, vai ser, na etapa final, isso será solicitado apenas pelo candidato selecionado. Então, tem que sim tomar cuidado com essas questões. Fernanda, eu pedi esse espaço pra complementar o que a Ariane falou, né, essa questão do conhecimento, tá? Uma grande dificuldade que as empresas encontram, até eu posso falar com certeza, pela experiência que eu trago como administradora de grandes empresas também. Uma grande dificuldade, as pessoas têm diploma, mas não têm conhecimento, tá? Isso acontece com muita frequência. E aquela pessoa vai fazer o curso, né, mas por fazer, porque só busca um diploma. E chega na hora de comprovar, não tem, não tem conhecimento, né? Então, tá cada vez mais comum praticar, aplicar testes mesmo, né, no ato da seleção, pra confirmar se a pessoa tem esse conhecimento ou não. Então, não é só colocar no currículo, é o momento que a pessoa vai ter que comprovar. Maravilha. Ô, Simon, surgiu uma dúvida aqui, a respeito do pós-pandemia, né? Durante esse momento de pandemia, as entrevistas estão sendo, muitas vezes, feitas por videoconferência, né, que acaba reduzindo custos de deslocamento até a empresa, em alguns casos até pessoas que são de fora, né? Na opinião de vocês, no pós-pandemia, isso deve continuar? As entrevistas por videoconferência ou as entrevistas por videoconferência, elas são muito frias, não há aquela aproximação do candidato, não tem aquele quebra-gelo, é mais direto e reto e não dá pra sentir o profissional. Pós-pandemia, as entrevistas por videoconferência devem continuar ou não? Bom, apenas pra contextualizar, né, antes mesmo da pandemia, nós, os escritadores, já estávamos utilizando as entrevistas online e também os vídeos de apresentação. Às vezes, no ato da candidatura pra uma vaga, o candidato já recebia ali uma orientação pra enviar um vídeo e se apresentando. Ao invés de mandar simplesmente o currículo, ele mandava o vídeo, né, apresentando ele mesmo, né, assim, as informações pessoais, como profissional, e às vezes respondendo uma pergunta. O vídeo é em breve, no máximo um minuto, dois minutos, tá? Então, isso já era uma coisa utilizada antes. Com a pandemia, né, todos nós tivemos que nos adaptar, no mundo corporativo não foi diferente. Pra nós, os escritadores, pra que o nosso trabalho não fosse interrompido por completo, nós tivemos que buscar, nas entrevistas online, o meio de dar continuidade pros processos seletivos. Então, na época em que nós estávamos, né, no distanciamento social bem, assim, forte, né, nós não podíamos mesmo ter as etapas presenciais, as entrevistas foram feitas, as seleções foram feitas somente com entrevista online. Entretanto, né, agora nós estamos retomando, sim, as etapas presenciais. Eu acredito que, num período pós-pandemia, essa ferramenta, ela não vai ter em desuso, porque nós encontramos uma excelente ferramenta, né, e, assim, ela aproxima as pessoas, e só fala assim, ah, mas é frio. Não, ela aproxima. Tudo depende do modo como o recrutador vai conduzir entrevista, tá? Então, assim, às vezes nós vamos entrevistar um candidato de outra cidade, porque nós atuamos não só aqui em testemunha, mas também na região. Então, trazer um candidato só por participar do processo seletivo aqui não faz sentido, né? Então, a gente faz a entrevista por videochamada. E hoje nós trabalhamos também com os testes situacionais, testes de competências, os testes técnicos, que todos podem ser feitos online, podem complementar as informações adquiridas na entrevista online. Mas eu acredito que vai ficar como mais uma etapa do processo seletivo. Não vai se restringir apenas na entrevista online, né? Mas vai ser aí um complemento. Entendido. Ô, Fernando, uma série de dicas que elas já nos passaram, dicas, estratégias, macetes de como preparar um currículo, de como se posicionar, de como estar preparado. Mas eu queria, como uma última pergunta, Fernando, pedir para elas assim, ó, a cereja do bolo. Como que essa pessoa tem que estar confiante na hora da entrevista, na hora de um teste no emprego, para o emprego, né? Ainda que seja de maneira virtual, como que essa pessoa se prepara? Tem ainda um must aí para vocês passarem para a gente? Com certeza, sempre tem. Bom, eu acredito que, primeiramente, né, são duas dicas que são fundamentais. A primeira, a pessoa ter domínio sobre as informações que ela disponibilizou para o recrutador. Então, antes da entrevista, é fundamental você dar uma olhada no currículo que você disponibilizou para aquela vaga. Por que eu estou falando do currículo que você disponibilizou para aquela vaga? Porque, como às vezes o cadastro é feito diretamente na plataforma, né, de vagas, tem informações ali que você colocou que não está com o seu currículo que você mesmo fez em casa. Então, acessa o portal de vaga, olha o currículo que está lá. Quais as informações que estão presentes naquele currículo? Por quê? Porque em algum momento, na etapa do processo seletivo, essas informações serão verificadas. E você tem que estar preparado para se vender, né, para fazer o seu marketing. E para se mostrar o seu diferencial. A segunda dica é, assim, se você foi classificado para participar do processo seletivo, então é porque o recrutador, ele viu em você um potencial para conquistar aquela vaga. Então, agora está nas suas mãos, demonstra, confirmar essa opinião, essa primeira impressão do recrutador. Então, seja você mesmo, tá? Não tente demonstrar que você tem domínio e conhecimento que você não tem, porque isso pode te prejudicar. Porque, assim, nós recrutadores, nós estamos buscando um profissional que conheça tudo, que domine todas as técnicas, até porque isso existe, né. Como o profissional está sempre em atualização, até os profissionais mais experientes, eles sempre têm que estar buscando essas atualizações, novos conhecimentos, né. Então, assim, não tente demonstrar, eu sei tudo, eu conheço tudo, não. Nós não estamos buscando esse profissional. Nós buscamos um profissional que tenha, né, o conhecimento mais, que, acima de tudo, tenha interesse, seja um candidato proativo, flexível, dinâmico, e que demonstre que, olha, eu, talvez eu não tenha um conhecimento de oportunidade em Excel, mas eu posso, sim, o mesmo conhecimento. Se você me deu a oportunidade, eu vou correr atrás. Então, assim, demonstrar que, mesmo que você não seja ainda tão bom em alguma coisa, que você é aquele candidato que vai correr atrás, que vai se dedicar, tá? E se você for escolhido, cumprir com tudo que você falou na entrevista. Isso é muito importante. Muito bem, anotou tudinho, Fernando. Ah, anotadíssimo. E se você tá aí à disposição do mercado de trabalho, ou, de repente, há pessoas, sim, que estão trabalhando, porém, não estão felizes, ou, de repente, estão em uma vaga, estão fazendo o que, de repente, diferente do que tá na formação delas, né? Então, de repente, dicas matadoras aí, pra você se recolocar no mercado de trabalho, ou pra você migrar, né, pular pro degrauzinho de cima, aí, no mercado de trabalho. Ou, dentro da mesma empresa, galgar, né, uma hierarquia, uma posição mais acima, porque essas dicas também valem pra quem tá empregado, e quer, né, uma recolocação dentro da própria empresa. Por que não, né? Aliás, a gente pode ser um tema pra próxima entrevista, né, pro próximo papo, até porque, por conta da pandemia, algumas pessoas foram dispensadas, né, e algumas empresas não vão recontratar, vão reajustar ali dentro da empresa, fazer algumas adequações ali, promovendo algumas pessoas, né? Ótima pauta pra próxima entrevista, né? Já surgiu aqui a próxima pauta. Cabeça de jornalista é assim. Maravilha, Fernando. Fernando, vamos agradecer as meninas. Ariane, muito obrigada. Josiane, muito obrigada pelo bate-papo. Sempre muito bem-vindas aqui no A Casa é Sua. Obrigada, viu? De escolha. E nós agradecemos também, né, o convite pra participar. E esperamos, realmente, de alguma forma, ter contribuído, né, com todos que estão aqui acompanhando. Tati, eu só queria deixar um convite pra quem tá buscando a recolocação e a inserção no mercado de trabalho, pra se cadastrar no nosso banco de talentos, no nosso site, focosconhecimento.com.br, tá bom? Maravilha, dado o recado, focosconhecimento.com.br, quem tá aí precisando, né, querendo cadastrar o currículo, participar de uma seleção de recrutamento, tá dado o recado. Fernando, muito bem, adorei nosso bate-papo, viu? Rendeu bastante. Também gostei da prosa. Melhor que isso, agora, só assimilar isso aí, digerir isso tudo e colocar na prática, né? É verdade. Ótimo. É verdade. Obrigado.